Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável. Ei, ei. Estou desagradável. Adorei o Simão. Eu acho que no fim deste mês o David Fonseca deveria fazer um concerto juntando todos estes pequenos cantores. Era espetacular. A gala dos pequenos cantores do Extremamente Desagradável. Exatamente. Extremamente Desagradável na Renascença com o apoio de iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores. E hoje vamos falar do Ant. É verdade. Tempos a tempos gosto de saber como é que ele está. Também, está bem. Um check-up. Sim, saber se está tudo ok com o meu Ant. Como é que vai o Ant? E ele, felizmente, tempos a tempos, também gosta de dizer como está. Vocês leram bem o título e há porquê que eu deixei o YouTube. E há o Ant. Segundo vídeo a falar sobre o porquê que vocês acham. Já percebemos. Ok, nós queremos é vídeos. Calma, deixem-me explicar. Sim, estamos perante um vídeo no YouTube em que o Ant explica porquê que abandonou o YouTube. E, pelos vistos, já é o segundo vídeo no YouTube com esta explicação sobre o abandono do YouTube. Isto é como puxar de um cigarro para explicar como é que se deixou de fumar. Deixei os maus hábitos. Afastei-me das redes sociais. Comecei a treinar. Dediquei-me. E, acima de tudo, cresci. Porque eu posso ser quem eu quero, como quero. E se pudesse servir de inspiração, ainda melhor. Pumba. Mas é um anúncio de shampoo? Não, não. É só ele. Mas tem um belo cabelo, o Ant. Por acaso tem, por acaso tem. Mas, pronto, é outra pessoa inspiradora para a nossa coleção, não é? Vamos chegar à conclusão que todas as pessoas no mundo são inspiradoras, menos nós as três, o que é triste. Nós somos desinspiradoras. Exatamente. As pessoas olham para nós e pensam, se é para isto, não quero. Somos desinfluenças. Sim, sim, nós mostramos como é mau ser como nós. As pessoas olham para nós e pensam, acordar às seis da manhã, não quero. E, de facto, o Ant, se quisesse, neste momento, eu sinto que podia ser coach de autoajuda. Sim, não só ele disse que pode ser o que quiser, como quiser, Joana. E é isso que prova que está preparado para dar palestras de desenvolvimento pessoal, porque eles dizem sempre isso, não é? Ah, e ele também já tem aquela coisa de ver sempre o copo meio cheio. Sabem aquelas pessoas que dizem, ok, fui atropelado, parti as duas pernas, mas até foi bom, porque me deu a oportunidade para acalmar e pensar na vida, como se não fosse melhor ter o fémur no sítio. O Ant é uma dessas pessoas. Se fosse uma linha reta, que lição se retirava? Nenhuma. Não se aprende nada porque foi fácil. Após dois anos de mudanças que nunca me passariam na vida a fazer, tipo, na cabeça, três projetos que falharam, tempo e dinheiro perdido, amizades ruinadas e whatever, foram aqui. E porquê é que ele agora fala assim? O que serão amizades ruinadas? Não, o mais importante do que isso é o que eu quero é saber que projetos falhados são aqueles de que ele está a falar. Ah, não, mas esse eu já sei porque já ouvi isso antes, não é? Mas o Ant explica-vos. A verdade é que nestes últimos dois anos eu fiz imensa coisa, a começar pela música. A música foi o começo. Em 2018 comecei a gravar um documentário. O nome dele ia ser O Salto e acompanhava toda esta fase da minha vida até agora, 2021. Provavelmente este documentário nunca vai ver a luz do dia, devido a problemas com a produtora. Estava praticamente finalizado e dava-vos todas as explicações que provavelmente vocês estão à procura. Mas enfim, eres o are eres. Que azar, não é? Problemas com a produtora. É muito chato, mas pronto, acontece. Infelizmente é daquelas coisas que normalmente só acontece uma vez, não é? Depois a pessoa aprende. Minha saúde física e mental. E tinha uma minissérie de 5 episódios pronta para vos mostrar. By Belly, mais um dos trailers que eu postei no canal. Que provavelmente nunca vai ver a luz do dia também, porque, adivinhem? Problemas com a mesma produtora. Não posso. Isto é um vídeo sobre projetos que nunca chegaram a ser, não é? Imagina que os escritores também faziam isto. Olha, vou-vos contar a história de um livro que eu acabei por nunca escrever, não é? Mas bem, duas vezes com a mesma produtora já começa a ser ingenuidade. Parece aquelas pessoas que aceitam o marido de volta, mesmo depois dele ter desfalcado a conta do casal e fugido para a Espanha com uma miúda que conheceu no Tinder. Bom, mas falta o terceiro projeto falhado. Ia lançar um curso grátis sobre como ser youtuber, onde revelava muitos dos meus segredos e dava as melhores dicas que sabia sobre como crescer um canal no YouTube. E também sobre como mantê-lo e gerí-lo. Infelizmente alguém decidiu lançar um curso também e não correu muito bem. Ok, três projetos que falharam. No final de contas, o que é que ficou? Música! Espera aí, ele não estará a falar de? Trocando esta por miúdos, eu penso que seja. Quis lançar um curso grátis para ensinar os miúdos a serem youtubers, lá está. Mas o meu colega Windu, outro ex-youtuber em recuperação, lançou um curso não grátis a ensinar os miúdos a enriquecer com criptomoedas e por isso eu não pude avançar. Agora, não se percebe porque é que neste caso amigo empata a mim, não é? As ideias não parecem ter nada a ver. Reparem, um deles queria ensinar a malta a enriquecer, o outro queria enriquecer com a malta. Não me parece que sejam projetos iguais. Até porque por essa lógica, eles não podiam dedicar-se os dois à música, não é? E infelizmente dedicaram. Olha, no momento em que eu digo que fiquei desiludida, porque eu achava que a música do Want era... Ela já vai com a voz, a própria Fordana já está sumida, a voz já não concorda com os trocadilhos. Já vem a pedir desculpa, não é? Já vem a efeito, não é? Não, mas atenção que isto foi há dois anos, em princípio, entretanto, o Want já sabe mais do que isto, não é? Já faz melhor. Até porque nestes dois anos não há de ter perdido tempo só a ser aldrabado pela mesma produtora, há de ter tido, sei lá, umas aulas de solfejo ou assim. Eu só sei duas cordas, ainda estou a aprender. Mas ao menos já sei cantar. A música esteve presente durante o processo inteiro e foi a principal razão pela qual eu comecei a fazer tudo isto. A ideia do documentário era mostrar-vos a transição para a música. A ideia do Bybelly era mostrar-vos a transição física e mental que eu fiz, para me preparar para o que a música tinha para mim. E o curso era uma forma de legado que eu queria deixar para quem sempre gostou dos meus vídeos e quem sempre me pediu conselhos. A música foi sempre o objetivo. Bom, ficam as ideias. Pronto, mas o que o Want prometeu no início... Eu gosto bastante de Bybelly. Bybelly, é deus à barriga. É deus à barriguinha. Bom, mas o que o Want prometeu no início deste vídeo foi uma lista de razões pelas quais abandonou o YouTube e, portanto, vamos a isso. Vamos à primeira e uma das principais. Sponsors. Os patrocinadores foram uma grande ajuda para nós, porque nos permitiam continuar a fazer o nosso conteúdo de uma forma, se calhar, mais invasiva. Mas pronto, para continuar a fazer disto do nosso emprego, tivemos que optar por ir com patrocinadores e alguns patrocinadores que, se calhar, muitos de nós não nos orgulhamos, como, por exemplo, sites de apostas, casinos, até casos de aplicações que o pessoal se registrou e acabou por ser roubado. Foi um caos, mas era o que havia. Era a única maneira que nós tínhamos de continuar a fazer cenas para vocês de borla. Ah, compreendo perfeitamente. Então, se era a única maneira de continuar a fazer vídeos, claro que sim, justifica-se. É mais ou menos como uma pessoa dizer, olha, desculpe lá vir aqui a saltar esta dependência do Santander, mas é a única maneira de conseguir continuar a viver do meu blog. Olha, e já agora uma pergunta. Se o Want fosse para uma prisão, qual era? Ela está a pensar nisto. É o Antanamo, obviamente. Sim, essa foi fácil. Descabida, mas fácil, não é? Era a prisão do Want. Não, mas a malta tem de compreender. Agora, não sei se faz sentido o Want dizer que os vídeos que fazia eram grátis, não é? Essas pessoas depois eram roubadas por aplicações, acabavam por sair caros. Mas não foi apenas o facto de se ter cansado de casinos online, quem nunca, não é? Há tantas, sempre o Black Jack a toda hora, acaba por fartar, que levou o Want a querer deixar de ser youtuber. Houve uma razão ainda mais forte. Isto traz-me às fake news. Houve muitos artigos a sair nas notícias portuguesas de que quanto ganham os youtubers, o Ant-youtuber milionário. Tipo, imagina, eu não sou milionário. Se tiverem um milhão a mais, dêem e já me podem chamar milionário. Às vezes nem tenho dinheiro para comer. Estou a brincar, eu tenho dinheiro para comer, mas não tenho dinheiro para fazer muita coisa, pessoal, porque... Eu acho que ele tem razão. De facto, eram fake news, mas criadas pelo próprio Ant, não pelos órgãos de comunicação. Onde é que as pessoas, afinal, terão ido buscar essa ideia absurda de que ele era rico? Eu acabei de vir da Gucci e gastei mais do que estava à espera. Gastei mil e cem dólares. O quê? Não me julguem, pessoal, não me julguem, vou-vos dizer. Uma das coisas que eu queria fazer antes de morrer era ir à Gucci, ou seja, sabe o que é que é uma bucket list? É uma lista de coisas. É uma lista de desejos. É uma lista de desejos, basicamente, que querem fazer, pronto, antes de serem velhos ou outro. Pronto, pessoal, isto era uma coisa que eu queria muito fazer e, felizmente, consigo fazê-lo. E, claro, obviamente, também vos devo a vocês por me ajudarem sempre e estarem lá todos os dias. Por isso, muito obrigado, pessoal, por me permitirem fazer uma compra assim. É óbvio que uma pessoa, obrigada por terem registrado, não é naqueles sites, é óbvio que uma pessoa não precisa de ser rica para gastar mil dólares na Gucci, não é? Quando tem 20 anos, basta ser um bocado para a teta e dar muita importância às marcas. Nunca viram uma caixa destas? Aqui dentro está a coisa mais cara que eu comprei na Gucci, mas estas meias aqui, acho que foram quase 200 euros. Meias da Gucci? Por 200 euros. E nós pensamos, ok, uma pessoa que paga 200 euros por um par de meias é porque tem muito dinheiro e esquecemos da outra hipótese, ainda mais provável que é ser simplesmente péssima gerir o pouco dinheiro que tem, não é? Mas isto não é, nem nunca foi o exclusivo do antes. Atenção, os grandes youtubers da sua geração eram todos assim. Aliás, a certa altura viveram todos na mesma casa. Lembro-me, sim. Ou como lhes chamava o window. Vamos ouvir. Hoje vou-vos mostrar finalmente a minha casa, a minha mansion. E claro, a minha piscina. Mansion. Mas prédios da piscina foram precisas que eu, mas 12 dragon lords. Banca a piscina destas facilmente. Não se banca a piscina desta facilmente. Em vez desta lista toda de razões para abandonar o YouTube, bastava que o Ante tivesse dito estava farto daquele dialeto semi-português, semi-brasileiro, semi-ridículo, em que eu e os meus amigos falávamos o dia todo. Mas adiante, já repararam que pouco distinguia estes youtubers das gentes da Remax? Aqui é onde eu venho para respirar, só para me inspirar. Tento-me um bocadinho nas cadeiras, para relaxar um bocadinho, olho para a piscina, respirar puro e a melhor parte, a vista. A vista. É o que dizem sempre, não é? Na Remax. O Ante, agora que o YouTube deixou de fazer sentido para ti, estás pronto para ser consultor imobiliário, se quiseres, até porque já sabemos que podes ser o que quiseres. E a grande vantagem de quem vende casas é que é claro para todos os envolvidos, até para miúdos de 9 anos, que quando se faz vídeos a mostrar grandes casas com piscina, não quer dizer que aquilo seja tudo seu, não é? Está só a vender. Bom, agora, tirando as centenas de vídeos em que eu ostentava roupas caras, automóveis de topo de gama, ou davam a entender que uma moradia em palmela com renda a dividir por 8 era um grande luxo, eu não estou a ver onde é que a malta pode ter ido buscar a ideia de que os youtubers, como o Ante, eram ricos. Será que a resposta está, mais uma vez, na música? O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. Este argumento era muitas vezes usado pelos youtubers, não é? Para responderem aos seus detratores, o célebre não tens razão porque eu ganho mais do que tu, que equivale ao infantil, o meu pai é maior do que o teu e vem cá abater-te. Agora que pense nisto, havia muito esta promessa na primária, não é? No recreio, mas eu sinto que era a revelia dos nossos pais, não é? Eles, na verdade, não estavam assim tão disponíveis para ir lá bater no chiquinho da terceira classe. Seis dígitos na conta já a caminhar para o chete, diz o Ante neste rap autorreferencial, o que pode eventualmente ter ajudado a propagar aquele boato infundado de que era rico. Mas pode ser apenas um engano. Pode dar-se o caso do Ante estar a contar... Sim, sim, ele pode estar a contar com aqueles dois eros que vêm a seguir à vírgula, sabem? Nós transferimos mil euros, lá está, sei lá, transferir para a Ana Iragut. Para mim, por favor, sim, para comprar meias. E aparece lá no multibanco, mil vírgula zero zero, não é? O Ante pode ter simplesmente... ele pode ser simplesmente um zero à esquerda com zeros à direita e ter sido traído pelos números decimais. Estamos a viver bem, eu só quero notas de cem. Dar as minhas cotas também partilhar aquilo que alcançoe. Estamos a viver bem, eu só quero notas de cem. Mais uma vez foi uma interpretação abusiva das pessoas. Ele disse que queria notas de cem, não disse que tinha. Pois, pois. O meu filho também só quer gomas de manhã à noite e não significa que coma. Nunca deram crédito aos youtubers e nós trouxemos novas formas de emprego. Um mundo inteiro, onde muita gente hoje, felizmente, consegue fazer vida e consegue fazer carreira, à pala do que eu e muitos outros fizemos no início. Ele veio com muita chapada para que outras pessoas hoje não tenham que levar chapadas. Eu não me importo. Isso é o que é ser um pioneiro, isso é o que é ser um, sei lá, um líder, entre aspas. Já pisei a mina, já fiquei sem uma perna, para que tu não pises essa mina e ficares tu sem uma perna. Muito bem. São exemplos muito graves. Exato, grande exemplo. A vida de pioneiro não é nada fácil. Ante, eu sei muito bem o que isso é. Eu também sou uma líder, entre aspas. No sentido em que quando a Ana e a Ilhas falam de mim, dizem assim, ela é líder, com aspas, no ar. Ainda bem que te sacrificaste pela geração de youtubers que aí vinha, é porque claramente valeu a pena. O conteúdo que está a ser feito é uma merda. O meu conteúdo também era merda, mas ao menos eu tentava ser criativo. Pronto. Ok, era uma porcaria mais criativa. Bom, pensando bem, não valeu a pena pisar a tal mina. E perder as pernas, pois. Até porque claramente não era uma mina dor. Que anda, Simão. É nesse sentido que eu vou dizer que eu vi o Simão, porque o Simão não só enviou este áudio, como enviou também o vídeo. Portanto, dá para ver o Simão. Com o seu colete amarelo. Com o seu colete amarelo e uma grande baliza, porque ele não tem os dentes da frente. Devido à idade, não é? Devido à idade. Geralmente as pessoas não têm os dentes da frente devido à idade. E outras substâncias. Bem, peço desculpa. E espero que tenham dado, do que a fada dos dentes tenha dado muito dinheiro por eles, Simão. Sim, merece. E cantas muito bem, Simão. Sim, senhora. Extremamente desagradável com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em iServices.pt